A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16 Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Jesus alterna o tempo de presença com as pessoas, ele prega a Palavra, ele cura as pessoas, ele se encontra com as várias situações humanas, mas também ele se retira para lugares isolados. Jesus precisava rezar? Essa pergunta já me foi feita várias vezes. É porque nós pensamos que a oração é só pedir alguma coisa. A oração é a linguagem da Santíssima Trindade. Isso é tão bonito. Quando Jesus está sozinho em um lugar deserto, ele está junto com o Pai e com o Espírito Santo. Respira a vida interna da Santíssima Trindade. Podemos aprender muito com o jeito que esse Jesus, que está em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, age junto das pessoas. Jesus toca no leproso. Uma atitude inusitada, estranha, proibida pelas normas de saúde pública daquela época, que se confundiam também com as normas religiosas. Jesus tem a coragem de tocar no leproso. Eu quero ficar purificado. Hoje é sexta-feira, depois das festas, nós agora retomamos o ritmo normal que vai percorrer o ano todo. E toda sexta-feira, aliás, do ano inteiro, é dedicada a um tempo de penitência, de revisão de vida. Apresentemos hoje os nossos eventuais limites, as nossas dificuldades, as falhas que temos. E tenhamos a coragem de deixar-nos tocar pelo Senhor, para que Ele nos cure e nos transforme radicalmente. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.